Oi pessoal, eu sou o Sharkboy e eu sou a Lavagirl! Estamos aqui no início desse vídeo para pedir pra vocês Deixarem o like e também se inscrever no canal Bora acompanhar a nossa aventura! É isso aí! Onde nós mostramos o nascimento da Guelphie! Ai pessoal, a Lavagirl entrou aqui no consultório na sala médica E não saiu ainda! Ela estava marcando uma consulta pra ver como está o nosso neném na barriga dela Ai, a gente já até escolheu o nome, vai se chamar a Guppie Mas eu tô muito nervoso, eu não paro de andar nesse hospital o tempo inteiro E ela não sai dessa consulta, eu vou ser obrigado a entrar Vou ter que entrar assim, tô nem aí Ei, ei Oh, eu acabei de ver A bolsa pode estourar a qualquer momento Oi, Sharkboy! Ai, oi Lavagirl! Oi, doutor! Tudo bem? Querido, por aqui está tudo bem? Ai, que bom! Amém, senhor! Glória a Deus! Gratidão! 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 É, eu estou assim, meio cansada só, doutor Minha querida! Mas isso é normal! Você está perto de parir? Ah, então tá bom! Vamos para casa, Sharkbell? Sharkbell! Doutor! Ela tá meio louca! Eu acho que a anestesia que tu deu... Eu quero saber quem é, Sharkbell! O que é que tu fez com a Lavagirl? Ai, desculpa! Deve ser o efeito dos remédios? Da anestesia? Eu fiz um ultrassom? Desculpa, desculpa, Sharkboy! Olha só! Ô, doutor! Se você deu algum remédio e ela ficar maluca, eu juro que eu vou pegar isso aqui, ó! Ai, meu Deus! Ai, me sugou! Me sugou! Socorro! Eu vou pegar isso aqui... Ai, não tá! Para, para! É para sugar você! A sua cara, não a minha, tá? Você me respeite! Senão eu vou chamar os seguranças! Pelo amor de Deus! Ei, por favor! Tu fica quietinho aí, tá bom? Tu fica bem quietinho, senão eu vou arrancar teus cabelos! Eu posso sair daqui? Fica quieto, você! Por favor, eu quero sair daqui! Olha, eu não vou me estressar, tá bom, tá bom, meu amor! Vem, vem, vem! Pode vir! Ai, criado! Desculpa, é porque ele tava me estressando muito! Ai, tchau, doutora! Até a próxima! Agora eu só quero ver você na sala de cirurgia para tirar meu bebê, para que desce meu barrigão! Sinceramente, eu acho que eu não quero nem mais ver você! Nossa, credo! Que estúpido! Você é um grosso! É! Não é que eu sou grosso! É que o seu maridinho foi muito ignorante comigo! É, calma aí, maridinho não! Não, maridão, meu amor, maridão! Sharkboy! Vamos já pra casa! Tá bom, tá bom! Vamos pra casa! Tchau, doutorzinho lindo! Tchau, doutor! Ah, vão embora! Vão! Ai! Eu achei esse doutor tão estressado! É, eu também achei! Eu achei até você meio estressado! É mesmo, só pequeno! Ei, não, pera, eu esqueci uma coisa! Doutor! Ah! O que você voltou aqui? O que que tá fazendo? É porque eu vim entregar uma coisinha! Eu! 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 O que foi? Ai, espera aí um pouquinho! Ah! Meu Deus! Gente! Estourou a bolsa! A bolsa! A bolsa estourou! Moço, eu vou ser pai! Eu vou ser pai, moço! Tá bom, não fica aí falando que vai ser pai! Me leva logo lá pra aquele doutor! Parabéns, querido! Parabéns! Ai, obrigado! Vamos logo! Tá bom, tá bom, vamos lá! Ai, tô nervosa! Ai, entra aí nessa chave! Cara, pelo amor de Deus! Doutor, nós voltamos! Eu não acredito! O que foi dessa vez? Doutor, a bolsa estourou! É, doutor, a bolsa estourou, meu lindo! Me desculpa por tudo! Paz e amor entre nós! É, você precisa atender ela, você pode? Eu! É, é, é claro! Ah, que ótimo! Então vamos começar a cirurgia! Espera eu aí, tá bom, Sharkboy? Não, eu vou ficar acompanhando tudo! Porque se ele fazer alguma coisa errada contigo, eu vou arrancar os buchos dele! Claro, você fica aqui só de olho, né? Tá bom, eu vou ficar só de olho! Então, deita aí na maca! Deitada! Tá, agora ele vai começar a cirurgia, meu Deus do céu! Ai, eu não sei se eu tô preparado pra isso! Eu já tô quase desmaiando! Gente, ela tá dormindo bem plena enquanto eu tô passando mal aqui! Ei, você pode fazer silêncio que eu tenho que operar ela! Ai, tá bom! Me desculpa! Vamos lá! Anestesias! Se bem que ela já tá dormindo, né? Mas tudo bem! Prr! Prr! Ei, ei! O que que tu tá fazendo com ela? Tu acha que tu vai pegar essa injeção e vai dar na cara dela? Sim? Ei! Eu sou o médico, você é só o super-heróizinho! Super-heróizinho não! Repete, se tu tem coragem, repete! Super-heróizinho! Ah, mas agora tu vai ver! Mas agora tu vai ver o que eu vou fazer! Eu vou pegar isso aqui, ó! Tch, 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 tch! Ah! Sai dessa sala agora! Sai! Tá bom, eu vou sair pra não me estressar! Ai, a gente tá brigando tanto! Finalmente! Ai, ai, tô acordando! Desculpa! O meu bebê, doutor! É que não deu de começar ainda a cirurgia, porque eu tava brigando com o seu marido! Por favor, né? Tá bom, mas agora vai! Eu vou botar anestesia de novo, tá? Vou dar uma mais forte! Tá bom, mas eu não vou dormir! Você vai dormir com a anestesia! Não vou, não posso dormir! Eu tenho que ver o meu bebê! Uau! Ela dormiu agora! Vamos lá! Mistura e tesoura e tchu, 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 tchu! Vamos lá! Agora vocês não podem ver, galerinha! Ai, a Gupy nasceu! Eu tô tão, tão feliz que a nossa criança já tá vindo pra casa! Ai, e eu tô bem emocionada! Olha só, Sharkboy! A nossa Gupy! Ela é linda, maravilhosa! Eu vou pegar ela no colo! Ela é linda igual eu! Igual eu! Ela puxou o pai! Tudo do pai! Tudo, tudo, tudo! Ela puxou por mim! Não, não puxou por você! Puxou por mim! Tá bom, ela puxou por nós! É, puxou por mim! Isso mesmo! Mas, tá beleza! Vamos apresentar ela para os seus papais! Vamos! Então, bora entrar! Você vai na frente! Porque a casa é dos seus pais! Eu tenho um pouco de vergonha do sogrinho e da sogrinha! Oi, mamãe! Oi, papai! Olha quem chegou! Oi, minha filhinha! Tudo bom, meu amor? Tudo, né? Olha só quem eu trouxe para visitar! A sua netinha, a Guby! Que netinha que eu não estou vendo! Está ali, no colo do Sharkboy! Essa é o Sharkboy! Tcharam! Olha que linda! Ai, ela é muito lindinha! Puxou a fofocinha! Ai, não, mamãe! Ela puxou eu! Deus, Julio! Já pensou se ela puxa por você! Está amarrada! Coisa horrorosa! Ai, para, Sharkboy! Não vem, que ela puxou mesmo! Assim, ela tem dois braços! Duas pernas, dois olhos, duas orelhas! É, sorte que a minha mãe está com um pouquinho de problema de audição! O que é que você falou, meu querido? Nada, mamãe! Nada! Olha a sua netinha aqui, ó! A gente não falou nada! A sua netinha, é isso mesmo! Pega ela um pouquinho no colo! Só não deixa cair, que tu é feia! Ai, eu acho que ela não gostou muito do seu colo, não! É, que ela não está acostumada ainda! Pode ser, mas essa criança vai dar um pouquinho de trabalho! Não vai, não! Ela está chorando muito! Não, ela já parou! O que é? O que aconteceu aqui? Quem é esse bebê? Ai, papai! Ela é sua neta, a Gupy, papai! Olha que amor do fobocinho! Olha, ela gostou de você, não chorou! Ah, ela gosta! É porque você é mais querido, mais estiloso, né? Diferente da sogrinha! Olha, Sharkboy, olha a boca! Mas eu tenho que concordar! Todas as crianças gostam de mim! Vem com o vovô! Nossa, como ela gostou! Ai, mas eu estou morrendo de fome! Eu preciso comer alguma coisa urgente! Ui, a sorte que a sua mãe fez comida! Eu vou aproveitar e vou comer! Ai, eu também estou com fome! Ai, a sorte que ela faz bastante comida boa, né? Vamos tirar tudo do fogo e já vamos comer! Ai, eu adoro! Eu também adoro! Enchi os buchos! Nossa, vamos encher os buchos! Já enchemos! Vamos para a casa de bucho cheio! Ai, ai! Tchau!